A CIDADE NO BRASIL Desde já, muito obrigada mais uma vez. Estamos aqui reunidos para celebrar o nosso primeiro capítulo e a nossa cerimónia de entronização dos contratos, a nossa confraria. A confraria da Broa e do Bolo Negro existe há 10 anos. Foi fundada no dia 6 de dezembro de 2008 por um grupo de urigenses e amigos do Uriga que achou ser imprescindível preservar estes dois produtos que tiveram a oportunidade de ver agora a confecção dos mesmos uma vez que são dois produtos genuínos e únicos na nossa terra. Ao longo destes 10 anos de existência, a nossa confraria teve que adaptar-se a novas exigências de mercado. Estivemos presentes em algumas feiras e eventos locais e transfronteiriços. Também estivemos presentes já numa feira em Espanha. Aliámos alguns promotores, nomeadamente as aldeias de Montanha, que nos ajudaram também em relação à nossa promoção. E participámos também já em alguns programas televisivos. Vou deixar-vos com um pequeno vídeo promocional dos nossos produtos para melhor verem daquilo que vos falo. Só um bocadinho. Para a reunião desta nova confraria, efetivamente já acompanhámos, nós acompanhámos a alguns anos atrás, já tentaram fazer esta mesma sequim manéu que nos atrás, a fazer isso a diante, por isso mesmo agora que se concretizou. De qualquer forma, há todas as condições para que a nossa confraria, a confraria da Brua e do Bolo Negro de Boriga, possam ter uma ficatriz, possam ter uma convivência muito feliz, e efetivamente, para além da amizade que pode haver entre os eventos da própria confraria, os seus próprios produtos, como aqui já foi dito, casam muito bem, uns com os outros em termos gastronómicos, e casam muito bem também, porque efetivamente são provenientes da mesma região da Serra Estrela. Portanto, estamos todos a falar a mesma linguagem, portanto, quando assim é, parece que é um bom caminho. Esta é a questão das confrarias, portanto, estamos a falar aqui por um grupo, se calhar, eu vejo aqui esta nova confraria, é verdade, porque se vê aqui em cima a confrência, é um bocadinho pesado, há todo mundo sério, isto é, está contente com os outros, não é, porque se está tão sério uns com os outros, porque, enfim, é um momento feliz, é um momento do aparecimento de uma nova confraria, isto é bonito, são situações muito bonitas, ainda por cima, porque estamos numa zona excelente, estamos numa zona muito, muito bonita, com excelentes produtos, e a confraria é composta de elementos muito novos, porque também é sempre bom a gente registar. E, efetivamente, parece-me que eu já estive ali a falar com o Presidente, com o Luís Costa, que me deu aqui algumas indicações, no sentido que a confraria é tudo gente proveniente aqui da região do Liga, tudo gente que trabalha aqui na região do Liga, ou no Rio, ou aqui na região, no Conselho de Ceia, tudo por aqui, portanto, parece-me a mim que estão reunidas as condições para que possam fazer um bom trabalho. Gente nova que gosta da terra, gente nova que sabe que está integrada numa confraria, e que, efetivamente, pode, a partir de agora, iniciar o seu trabalho. E o trabalho da confraria é muito simples. E para que é que é preciso? O que é que é preciso entrar para uma confraria? E, em primeiro lugar, que eu gosto da região, e que eu gosto dos produtos, e que se sinta relacionado e forte e com relações estreitas com a região. Parece-me que isso é evidente. Porque se vocês todos são de cá, e se todos trabalham cá, e se residem cá, portanto, essa questão está aposta. Está aposta fora de causa. A partir daqui, os meus amigos, é puxar para a imaginação. Puxar para a imaginação e ver aquilo que podem fazer, a partir de agora, para poderem promover, para poderem divulgar, e para poderem defender estas boas coisas que eu titei. E tem muita boa coisa. A confraria não é apenas e só gastronómica, essencialmente a lei gastronómica. Vocês vão incidir a vossa ação, efetivamente, sobre o bolo negro e sobre a broa. A partir daí, não é só convidar as pessoas. Não é só convidar as pessoas para virem quem comeria e irem-se embora. Isso era pouco. Não era preciso ver a confraria para isso. Vocês têm que ter um trabalho um bocadinho mais prolongado a fazer, que é transmitir a identidade da própria região, explicarem um bocadinho o que é que são estes produtos. Explicarem um bocadinho a história de todos estes produtos. Porquê que eles apareceram em um lugar e não apareceram em outro local? Há quanto tempo é que isso apareceu? E porquê que apareceram? Os ingredientes de todos estes componentes, tudo isto tem uma história. Tudo isto tem uma história e, portanto, é essa história que a confraria deverá preservar, essencialmente, preservar esta história e divulgá-la, trazendo cá gente e divulgando-o para fora daqui. Já ouvi dizer, já que eu tenho ido a Espanha, já que eu tenho ido a vários mercados, o que é muito bom. Portanto, é exatamente isso. Nós temos que levar as coisas para fora daqui, para quem me conhece, porque muitas vezes as confrarias fecham-se em si e apenas falam para os habitantes da terra ou para os habitantes do Conselho. Obviamente, para esse tipo de pessoas não havia necessidade de comprar-lhe. Porque se a gente for, está aqui o sub-presidente da Câmara Municipal de Ceia e o sub-presidente da Junta parece-me a mim, para as pessoas do Conselho de Ceia parece-me que é fácil de saber e toda a gente se calhar conhece onde é que é a Luriga, qual é a história de Luriga e toda a gente conhece o bom meio. O que é importante é levar estes conhecimentos para as pessoas que não o conhecem. E isso aí é que dá um bocadinho de trabalho à vez. E como dá um bocadinho de trabalho é aí que a Conselho de Ceia tem que incidir. Ou trazendo cá as pessoas ou vocês pegam os terrenos e vão por esse mundo fora a divulgar todos estes produtos. Portanto, essencialmente, eu não queria alongar muito sobre isso. Exatamente era isso. E depois há uma questão de solididade entre as conferarias, naturalmente. Há amizade entre todas as pessoas que fazem parte das conferarias que é importante. Mas, basicamente, como essência da vossa conferaria, efetivamente, estão vocês, gente nova, que possam divulgar. E quando a gente diz divulgar, não pensem que é fazer grandes congressos. Também o podem fazer, obviamente. Mas não é por aí. Uma simples conversa, às vezes, é suficiente para a gente poder explicar o que é o bolo negro, por exemplo, ou o que é o bolo negro. A gente senta-se, vai a um capítulo de outra conferaria, vai a um evento qualquer. Nós sentamos ao lado de uma mesa de almoço ou de uma mesa de jantar com o nosso parceiro do lado ou da frente. Nunca ouviu falar no bolo negro e na broa de Lurigui. Vocês são os próprios, cada um no momento da conferaria, são os próprios a começar a dar as primeiras explicações de o que isto é e a convidá-los, quiçá, a virem em Lurigui e a virem aqui a essa brastreira, a virem logo com aquilo que é que se passa. É por isso, essencialmente, que serão este conferarias, é para fazermos esta defesa, esta divulgação de todo isto, de todo este património e personómico que nós temos. Dito isto, eu não me queria alongar muito, queria agora que passamos à questão da entronização dos novos confrados. Para o efeito, eu queria aqui a compareção ao pé de mim dos meus filhos dos confrados.